e fala galera meu vídeo aqui é jvm6 mais um vídeo de minecraft pocket de youtube dessa vez eu vou eu vou aqui na sítio do herobrine galera vamos achar herobrine eu assisti um vídeo de um cara que era espanhol galera e e vamos e ele foi pra aquele lado não foi pra aquele lado e deixar assim na família porque eu acabei de olhar um misto azul ali mas acho que não deve ser o merda então vamos logo aqui na europa logo essa equipada tá me deixando doido ai meu deus eu vou bem por aqui é galera pra quem quiser vou até por dificuldade aqui no máximo não pode ficar no 3 meses que eu deixo assim ia ser bem bom se eu achasse ele agora e isso é legal dizem que a lenda do herobrine foi feita por um irmão do fabricante que fez o minecraft que eu acho que era o não sei ó galera no vídeo era bem apareceu bem aqui galera eu não sei porque que não apareceu aqui também né mas tá de susto é milagre é muito puro milagre andar de boa tá até o que é por que é o que é o que é o que é o que é Tô ficando com medo de galinha agora Tô ficando com medo de galinha Só por causa que eu tô com a semente do herói Hum, não É na floresta, não é fora da floresta não, galera Fora da floresta, é de sacanagem Ah, galera No próximo vídeo eu vou voltar com a minha skin do Wither, galera Com a skin do Wither O alerro parece medroso Aparece não, tem medo Tem medo Ah, meu Deus Será que isso é possível? Espera aí Será que esse negócio é estranho? Acho que é Como é que o chão ia ficar tão alto desse jeito? Pessoal, vocês podem Deixar nos comentários se isso aqui é estranho Ou Ou não é Porque eu quero saber, né? Ai, que o Herobrine aparece mesmo Aparece pra assustar Eu não tô entendendo Eu não tô vendo nada Aquela construção ali é Não é Uma coisa Não Aquela construção ali Deve ser do Herobrine Ai, cara Deixa aí nos comentários Se essa construção é do Herobrine Ou já tava nesse mapa Eu juro, galera Com a galinha aqui Quando eu me virei A galinha sumiu Eu tô Eu tô tendo a licitação, galera Eu tô ficando maluco Eu vou fazer tudo Eu não tô dizendo E nessa Eu vou me aplicar Quando eu te vi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou lá pegar a minha arma, que é a espadinha. Caraca. Qual que tá crescendo? Nossa, peraí. Vai dar caverna. Vamos lá pra ver se aparece. Já tá dando oito minutos, então eu não acho nada. Três minutos. Ela voltou. Não é conhecimento. E já tá dando oito minutos. Já que eu arranjo esses costos aqui, então vou usá-los. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí